Essa música é maravilhosa do sertão de Minas Gerais. Vamos cantar com nós aqui, gente. Canta aqui, vocês gritam aí, Billy Dino. Tá bom? Já tá ensaiado. Transcrição e Legendas Pedro Negri São Benedito, filho de escravo, Benedito, amigo de Deus. Conta a história que o santo pretinho trazia bondade no coração. Era iluminado, cuidava dos pobres, andava estalço e dormia no chão. O condo é de quem? São Benedito, materno é de São. São Benedito, materno é de São. São Benedito, filho de escravo, Benedito, amigo de Deus. São Benedito, filho de escravo, Benedito, amigo de Deus. São Benedito levava a comida do convento aos pobres. Sobre as cobras do murão, o superior do convento, o segundo que esconde seu mar. Irmão Benedito, o santo responde. São rosas, são rosas, são rosas, são rosas. Naquele instante aos olhos do povo, todo alimento virou flor. São rosas, são rosas. São Benedito, filho de escravo, Benedito, amigo de Deus. São Benedito, filho de escravo, Benedito, amigo de Deus. O condo é de quem? São Benedito, materno é de São. São Benedito, o condo é de quem? São Benedito, materno é de São. São Benedito. São Benidito, filho do escravo Benedito amigo de Deus São Benidito, filho de escravo Benedito amigo de Deus São Benidito, filho do escravo Benedito amigo de Deus O corpo é de quem? Benidito, o terra é de sonhos O convite de cair, 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 o convite de cair Legenda Adriana Zanotto